Roberto Neto, ao vivo, é só paixão, simbora comigo galera! A rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira é muito pior, é difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer E o desejo de novo em meu peito acende a vontade Te pegar o telefone e dizer amor, que saudade Trinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso Tudo certo eu e você num paraíso No cinema pra curtir e no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso Tudo certo eu e você num paraíso Um cinema pra curtir e no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar Ah, 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 ah E coloque de uma vez nesta cabeça, que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado, por favor Esse mata, solidão que me apavora, não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei, se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor, não me imponha seu castigo, fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa bala no chão, tranque a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei, se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor, não me imponha seu castigo, fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa bala no chão, tranque a porta e me beija Jogue essa bala no chão, tranque a porta e me beija Roberto Neto É só paixão Te dei meu mundo, minha vida, meu carinho Te dei amor e paz Te dei a fé, tua atenção, te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas da manga Breta e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas da manga Breta e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Quero você te abraçar Te envolver Te sentir Onde está Seu carinho Sinto o teu cheiro No ar Como o pranto Molhar De quem chora Sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta indiferença Quanta indiferença Você me faz Coração de pedra Me faz sofrer Não tem dó de mim Só me faz chorar Tento não te ver Tento não te ver Só pra te esquecer Quanta indiferença Você me faz Você me faz Tropecei nas pedras Do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez E mais uma vez Acabei Sozinho Tento não te ver Tento não te ver Só pra te sofrer Não tem dó de mim Só me faz Tento não te ver Tento não te ver Só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção Eu dei a ti, diz meu bem Por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder te imaginei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ou vivem, és o meu amor Ou vivem, és o meu amor Ou vivem, és o meu amor És o meu amor Senti no peito o amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu pra sempre E o corpo sente a falta do seu Isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você Cada estante Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Lembro teu sorriso Lembro teu sorriso E o som da tua voz Nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração reclama E o meu coração reclama E o corpo sente a falta do seu E o corpo sente a falta do seu E isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você Cada estante Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Lembro teu sorriso E o som da tua voz É com muita honra que convido O meu amigo Johnny Santana Do Cravo e Canela Pra cantar comigo Simbora, Johnny Obrigado a você, Roberto Neto O astro da seresta E do arrocha É sucesso Nossa Ah, mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Ah, mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que o dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos Ah, minha cara pra quê? Tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Ah, tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse a lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos Nossos sonhos Se a lua Mais Tantos sonhos Com Que uma Sou sua vida, você é os meus momentos Além de muito amor, nós somos bons amigos Amamos por desejo, não existe obrigação Me dou bem com você e você se dá comigo Um dia nós amamos, no outro dia compreendemos Juntamos os problemas e tentamos resolver Amor e amizade é a receita principal Felicidade existe para quem sabe viver Dia sim, dia não A gente se explica sem ofensa Se eu falo você pensa O importante é conversar Dia sim, dia não A gente se abraça, se devora Nem deu tempo indo embora Quando é hora de amar Nós somos amigos de causa bastante velha Temos muito amor, pra ninguém botar defeito Gosto de você, do jeitinho que eu conheço Você gosta de mim, como sou de qualquer jeito Amamos por desejo, não existe obrigação Não temos fingimento, tudo é feito de verdade Podemos repetir nosso amor no mesmo dia Porém tudo depende do momento e da vontade Dia sim, dia não A gente se explica sem ofensa Se eu falo você pensa O importante é conversar Dia sim, dia não A gente se abraça, se devora Nem deu tempo indo embora Quando é hora de amar Roberto Neto É só paixão Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não chora Uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora Uma grande dor Quem é que não tem um grande amor 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 Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Doente de amor Procurei remédio Procurei remédio Na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A todo amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mau que amor Na boate azul E toda noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí, fiquem cheio Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Ficar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Essa gente o que quer De nossa separação Brigo eu Brigo eu Você briga também Por coisas Tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Que quem morrer Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos só Morremos nós Morremos nós Morremos nós Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugar E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram Fiz no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz E essa é para todos os caminhoneiros do Brasil Conversando com a solidão Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Com a solidão Ou tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram Firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz É que esse meu desatino É uma mulher envolvente É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve um sentimento O nosso amor Está magoado Mas eu tento Da vida Minha vida Que entreguei Em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder você Que amo Me faz tão frio Indiferente As situações Vou confessar Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci Você A caso do destino Foi Deus Quem trouxe Que te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até Plateia contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplode e nos devora Só mesmo amor Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor No quarto escuro Do meu medo Sem resposta Não acredito Que conheci Você a caso do destino Foi Deus Foi Deus quem trouxe Que te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Um grande abraço Ao meu amigo João do Coco E a toda a galera De Anikus No estado de Goiás Eu vou partir Pra ver se acaba a solidão Que me invade o coração Desde o dia em que você Não compreendeu Que o amor só se comprova Tendo ciúme como prova Foi o que me aconteceu Se eu pudesse Fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse Ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Eu vou levar Comigo só minha guitarra Companheira na alegria E nas horas de dor Nos seus aclós Vão os gritos reprimidos Dos meus dias mais sofridos Causados por seu amor Se eu pudesse Se eu pudesse fazer você Ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse Se eu pudesse ter você Junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Até parece que existe o tal destino Pois que é desde menino Que busco a felicidade Exato agora Que é que o amor me entreguei E o meu ser lhe dediquei Você me deixa na saudade Se eu pudesse Fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse Ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade E o nosso telefone para contato É sete quatro três meia quatro um cinco cinco oito quatro Toda vez que vai sair o sol Eu estou esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue Nunca disfarçar A esperança de Mais uma vez Poder te amar Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Quando estou Quando estou sozinho Em casa Fico a pensar Se existe um outro Alguém tomando Meu lugar Se alguma coisa Se alguma coisa Triste Acontecer O que existe Em nós Só Deus Consegue Desfazer Só você Só você Só você Meu jeito de sentir Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Só você Sabe bem Quem sou Quando o fim do dia Chega Só penso em te ver O meu coração Sozinho Grita Por você Nada nesse mundo Vai fazer E te esquecer Mesmo se um dia Pra um outro amor Eu te perder Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Só você Meu amor Só você Sabe bem quem sou Sabe bem quem sou Música 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 Chuva Chuva cai lá fora E molha meu rosto A saudade dela Ela me faz Ela me faz chorar Só tristeza Mágoa e cruel Desgosto Sem saber se um dia Ela vai voltar Quando a noite Quando a noite cai Eu saio pra rua Música Pra tentar fugir Do meu desespero Mas tudo que vejo É lembrança sua É lembrança sua O ar que eu respiro Ainda tem Seu cheiro Música Com a água vai procurando o mar Sem dizer adeus Foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi 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 Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar Quem deixou de ir Sem poder sorrir Morto de saudade Música Quando a noite cai Eu saio pra rua Pra tentar fugir Do meu desespero Mas tudo que vejo É lembrança sua O ar que eu respiro Ainda tem Seu cheiro Foi 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 Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus Foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi 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 Como a vida vai sem se despedir Só pra ver Ficar quem deixou de ir Sem poder sorrir Morto de saudade Música Essa vai para o meu amigo João Rufino Me trago para participar comigo O meu mano Luiz Rufino Chega pra cá Rufino Confio Preciso de um honro amigo Preciso de um honro amigo Já não sei o que é que eu faço Minha vida é um fracasso De tristeza e solidão Eu já tentei esquecer Tirá-la do coração Mas ela me pegou de jeito Tatuou-se em meu peito Me mostre uma solução Roberto Isso aconteceu comigo Amigo Não se desespere amigo Não se entregue A solidão Eu sei Que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Valeu Roberto Net Obrigado pelo convite Um abraço meu irmão Um abraço meu irmão Quinto Ouvino Preciso de um honro amigo Eu já não sei o que é que eu faço Minha vida é um fracasso de tristeza e solidão Eu já tentei esquecer, tirá-la do coração Mas ela me pegou de jeito, tatuou-se em meu peito Me mostre uma solução Roberto, isso aconteceu comigo Não se desespere, amigo Não se entregue a solidão Eu sei que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Roberto, isso aconteceu comigo Não se desespere, amigo Não se entregue a solidão Eu sei que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor É com imenso prazer que trago para participar comigo O meu amigo Carlos Ney Roberto Neto Roberto, eu sei que você está sofrendo Mas amanhã você está sofrendo Mas amanhã cedo na rua Não vai lhe ajudar em nada Carlos Ney, estou no vento sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Eu hoje não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Se alguém me perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Roberto, eu sei que a vida é sua Mas amanhã cedo na rua Não vai lhe ajudar em nada Carlos Ney, estou no vento sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Eu hoje não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Se alguém me perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Por isso eu quero beber Eu hoje não volto pra casa Eu hoje não volto pra casa Sucesso Roberto Neto Ao vivo É só paixão Por um momento eu me fiz Um mar aberto para te encontrar Graças a Deus Graças a tudo Entre o que estou embriagado Eu te projetando Eu te projetei Serei Por você Eu sei Serei Serei Música 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 Foi muito bom Música 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 Essa vai para os meus amigos Música 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 Amanheceu Amanheceu E outra noite eu dormi pensando em ti Não vi a hora que o sol chegasse aqui Pra levantar-me de encontro a você Música O sol chegou Trouxe com ele no seu brilho o seu olhar É mais um dia É mais um dia que ele vem pra nos saudar Pois até ele sabe que amo você Em você É que encontro mais razões para viver É onde eu sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim Logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui É bom sentir Que sou também muito importante em sua vida Que sou seu ar e talvez tudo que precisa Pois eu também preciso muito de você Quando estiver longe de mim Quem tão quiser me encontrar Feche seus olhos Pensa em mim que eu vou estar No pôr do sol Ou em cada amanhecer Em você Em você É que encontro mais razões para viver É onde eu sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim Logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia espera Que amanheça pra poder voltar aqui E assim Logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia espera Que amanheça pra poder voltar aqui Que amanheça pra poder voltar aqui E assim Tchau 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 Tchau